Oi gente, aqui é Malaurentino do canal Minha Casa Meu Quintal e eu estou pegando os pintinhos para devolver como eu havia dito e se vocês gostarem desse vídeo, da minha atitude, cliquem em gostei se não gostarem, cliquem em não gostei, mas expliquem e na segunda-feira eu peguei e achei esses pintinhos perdidos no matagal de manhã, no maior frio, e trouxe eles para casa, cuidei deles esses cinco dias, e hoje eu fui procurar nos dois vizinhos um a 500 metros e outro a 200 metros para ver de quem seriam os pintinhos e conseguir achar o dono e agora eu estou indo devolver, tá? é isso aí gente, vamos ver se vai dar certo essa filmagem e aqui ó, o caminho que eu terei que percorrer até chegar lá bom, feliz da vida, nem sabe para onde estão indo ali ó, está o galinheiro do vizinho, estou chegando na casa dele aqui virando a esquina, aqui virando a esquina por aqui aqui as galinhas dele, fica nesse terreno baldio aqui ó a tela ó, a casa dele é aqui e fica aqui desse outro lado Carlinhos, olha os pintinhos aqui Carlinhos, os pintinhos, que eu achei lá no mato não tem problema de ter falado seu nome não, né? falei seu nome Carlinhos, não tem problema não, né? então aqui ó, estão os 10 aí, como eu tinha te falado, um morreu eu coloquei essa ração para eles virem comendo, para se distraírem agora é só quando escurecer, você coloca embaixo da galinha e beleza pode focar? pode então aqui é o meu vizinho Carlinhos vizinho a 300 metros, né? não é vizinho de casa não então tchau, tchau Carlinhos, tá? obrigado Mani tá, tá tá isso aí gente tchau, tchau e até o próximo vídeo bom gente, missão cumprida já levei os pintinhos, já entreguei me agradeceram, ficaram encantados, admirados de eu ter feito essa ação mas eu disse que é pela misericórdia de Deus que eu faço isso isso é moral de berço e é próprio de mim eu sou assim, tchau, tchau gente tchau tchau tchau